Casal, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Não, moço. Nossa, Cassi, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu tô com o braço machucado, fica dolorido. O meu celular tá tocando aqui, você pode segurar aqui pra mim? Olha, você tá? Só um minuto. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moço, a minha roupa. Tá me tirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço, pelo amor de Deus. Desculpa, ela que é... Moço, para com isso, você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui, que eu machuquei meu braço? O meu celular tá tocando? Você pode pegar aqui pra mim o meu celular, por favor? Ô, moço, é pra pegar o celular não, minha... Ô, minha saia, pega a... É isso. Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra mim a... Você é uma... Tira a minha saia, eu sou uma... Moço, me ajuda aqui, meu. Me ajuda com a minha saia. Fala aí, João, tudo bem? João, eu não sabia que era tão ruim machucar o braço. Eu não consigo fazer nada. Casal, será que você podia me ajudar aqui, por favor, que eu machuquei o braço? Me ajuda aqui, moço, por favor. Por favor. Pode ver? Isso, pode. Ai, moço, a minha saia não, né, meu? A minha saia não. Dá pra tá pelada? Não, moço. Nossa, Cassi, me ajuda aqui, ó. Você vai deixar eu assim? Casal, desculpa atrapalhar vocês, é que eu tô com o braço machucado. Aqui tá dolorido. Tá. Meu celular tá tocando aqui, você pode segurar aqui pra mim? Calma aí, você tá? Só um minuto. Onde que tá? Pode, pode, pode pegar aqui. Ô, moço, a minha roupa. Tá mentirando, né? Você tá querendo aparecer aí? Não, moço, pelo amor de Deus. Desculpa, ela é que é... Moço, para com isso, você vai deixar eu assim, ó. Será que você podia me ajudar aqui, que eu machuquei o meu braço? Meu celular tá tocando. Você pode pegar aqui pra mim, meu celular, por favor? Ô, moço. É pra pegar o celular, não, minha... Ô, minha saia, pega... É isso. Moço, me ajuda aqui, por favor, moço. Pega aqui pra minha... Você é uma... Tira a minha saia, eu sou... Moço, me ajuda aqui, meu. Minha saia.